E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo Personagens de Santa Bárbara do Oeste Hoje com o Sérgio Luiz Margato Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, querido Vai ser um prazer fazer um bate-papo Eu tenho absoluta convicção que a Santa Bárbara do Oeste Que eu tenho na mente, que você tem na mente Que o Sérgio tem na mente, ela é diferente Que a memória é uma reconstrução E quando a gente fala em Santa Bárbara, Sérgio A gente sempre diz, né? De uma cidade que é terra da amizade Uma cidade que cresceu em torno das usinas Você nasceu aqui mesmo? Nasci aqui em Santa Bárbara Em 1966 Que bairro? Ali na Vila Pires mesmo Onde meus pais moram até hoje Meu pai, minha mãe já faleceu E estamos lá na Vila Pires Mas nasci no hospital Santa Bárbara A infância, com certeza, era bem diferente Até porque ali era bem diferente também A localidade ali, né? Sim, Santa Bárbara era tranquila Santa Bárbara tinha aqueles guardas de quarteirões Que ficavam lá, sabe? Segurança total Criançada brincando na rua Era uma beleza E Santa Bárbara, acho que na época Tinha uns 40 mil habitantes Hoje, pra você ter uma ideia Pra chegar aqui, nesse bate-papo Eu tive que parar lá de cima Não tem lugar pra estacionar na nossa cidade Exatamente Já cresceu muito E eu acredito que seja um problema Não só de Santa Bárbara Mas de muitas cidades A questão de trânsito Mas quando a gente fala Sobre a Santa Bárbara daquela época Acho que nem tinha ainda O pronto-socorro Edson Mano Não Tinha só o hospital Como era ali? Tinha diversas casas? Ali, em frente do hospital Onde ia o Edson Mano Tinha um campinho de futebol Que a gente vinha brincar Também tinha o hospital? Não, tinha o hospital Tinha o HSB Isso, o hospital Santa Bárbara É antigão Aliás, acho que está do mesmo jeito Não mudou nada Mais em frente ali Tinha um campinho Que a gente brincava Depois tinha Pra baixo tinha uma tal de barroquinha Que tinha uma mina d'água Que a gente brincava E descia lá pro César Antigamente era assim Hoje é o Balan Nossa Que passa lá no terminal Nossa Ele mudou tudo Completamente a cidade Mudou tudo Você estudava em qual escola? Ulisses Valentes Dei muito tempo no Ulisses Do lado do Ulisses Onde hoje é o INSS Ali também era um rapadão Que a gente jogava futebol Reunia o pessoal Muito gostoso Era bom de futebol? Eu jogava, eu brincava, ganhava Eu cheguei a participar aí dos jogos regionais Da cidade, de futebol de salão De basquete Eu era bonzinho até Que legal Nessa época aí As crianças ali Os meninos As meninas Com certeza Alguns vingaram Assim que eu digo Foram pessoas que Contribuíram muito com a cidade Sim Porque parece-me que era uma geração Que todos davam certo Não sei se a palavra seria essa Mas de que você lembra Assim que era uma época Que você tinha afinidade Proximidade Quando criança E se tornou personalidade na cidade Então Várias pessoas jogavam Jogavam com a gente ali O Gilson Batata É um que acabou se profissionalizando O Niltinho Claus Era um que jogava futebol com a gente Que era irmão do árbitro Do Rafael Então Quem mais? O Libaia chegou a ser profissional Que hoje trabalha no centro Ali da cidade Há vários personagens aí Que sempre foi crescendo junto O próprio Wilson Gotardo O Wilson Gotardo Também jogava as peladas da vida aí Se destacou E foi vencendo na vida Eu falo isso porque Da nossa geração ali Teve o Diego Tardelli, por exemplo Que é bem mais jovem É, o Diego já não é da minha época Já é da minha época E a gente tem assim Um grande prazer em falar Que a gente conhece essas pessoas Eu falo que Tem um pouco um órbito Mas eu digo O cemitério central, por exemplo Ali seria Até possível De contar história Pelas pessoas Que estão enterradas ali Com certeza Porque a gente passa Pelas ruas da cidade Você vê o nome Não vê o nome E aí você vai Tem um avô e uma avó Enterrada No cemitério central E a gente sempre vai ali E a gente vê a história E quando a gente fala Da história da cidade A importância de você Manter a história Porque infelizmente A gente não tem condições De escrever livros Sobre aquelas épocas Então a história Ela acaba sendo Transmitida dessa forma Pelo diálogo Quando eu perguntei pra você Sobre o Ulisse Sobre esse local Que você tem na mente Era um campo de futebol Hoje É um campinho Da molecada Não tem onde Encontrar esses registros É uma coisa Que vai se perdendo Através dos anos O pessoal vai morrendo Quem contou Contou Quem não contou A coisa vai se perdendo Na história O cemitério O cemitério ali Na frente ali Eu lembro Ainda passava trem Tudo ali Na minha época Inclusive Chegou a andar de trem? Nunca andei de trem Era mais fácil Colocar aquelas pedras Pro trem Olha só A ideia de moleque E vinha naquela época Os trens Iam carregados De enxofre Diziam que servia Pra refinar O açúcar Das usinas Então Os trens Iam com um monte Carregado de enxofre Com umas pedras amarelas O molecada pegava E tacava fogo Aquilo era um cheiro horrível Então o molecada Fazia festa Ali na Em frente da estação E o hospital Hospital não O cemitério Se você olhar É a mesma coisa Que você está falando Eu também ia lá Eu via O pessoal lá Desde 1800 Lá tem gente Enterrada ali Então É o que você falou Você vê o nome da rua Pô Esse cara aqui Foi famoso Tem um cara Tem nome de rua Tanto que Eu tinha uma ideia Até Eu acabei fazendo Um projeto dessa natureza Acabei depois Recebendo um veto Pra que embaixo Do nome da pessoa Das placas de rua Tivesse uma pequena história Ou o cargo Que ela ocupou na cidade Ou mesmo que não tenha sido Porque as vezes a gente homenageia Pessoas que não foram Ícones na cidade Sim Mas foi um pai Foi uma mãe Foi um metalúrgico Foi um pastor Foi um padre Porque no cemitério A gente vê bastante isso Agora sobre a estação Ferroviária lá Ela acabou Virando ali hoje Um centro histórico Certo Me lembro que foi também Uma rodoviária Você lembra quando foi Uma rodoviária ali? Sim Montaram uma rodoviária Não durou muito tempo A rodoviária ali Mas chegou a ser rodoviária Bem pouco Verdade Pouco tempo É pouco tempo Não vingou muito não Na minha cabeça Porque eu ia pra Piracicaba E pegava ônibus ali Na minha cabeça Tinha durado mais tempo Não durou Essa parte Acho que a rodoviária mais antiga Na verdade era a Ava Que era Todo mundo pegava ônibus Só tinha Ava Era do lado ali No centro ali Na Dona Margarida Do lado Do atual Primeiro DP Onde é o barzinho Do Gilmar Se não me engano Ali Ali era a rodoviária Todo mundo pegava ônibus ali Quando a gente era criança Pelo menos assim Era próximo de casa Era dessa maneira A nossa família Às vezes tinha até conta No bar pra pegar um pão Nossa O que tinha perto dessa casa De barzinha Ou de padaria Quase na frente Na Floriano Peixoto Eu moro ali na Floriano Peixoto Atrás da igreja de São João E tinha ali na frente Tinha o mercadinho Na verdade não chamava mercado Tipo um empório Do Marcimino Baquinho E todo mundo A vizinhança inteira Chegava lá Com o caderninho Pegava lá Então era muito bacana Aquelas caixas de bacalhau Salgado Ficava jogado na rua Assim ó Sabe Aqueles Aqueles lambarizinhos Aqueles Não é lambarizinhos Aqueles peixinhos amarelos Ficava cheio Ninguém queria Salaminho Era Era Deixado na Parafina Quase ninguém sabe disso Ficava na parafina Assim O salame Pra você comer Você ia buscar óleo No mercado Não vendia óleo Desses de latinha Assim Minha mãe dava um litro Chegava lá Tinha aqueles tambor De 60 litros Aí tinha que dar uma volta Numa bombinha Que puxava E você trazia óleo E você trazia óleo Nossa Época em que padeiro Se pagava por mês Uma cartelinha lá O padeiro entrava correndo Dentro da sua casa Deixava na sacolinha Ninguém roubava Ninguém fazia nada Era uma maravilha O leiteiro Leiteiro Passava Leiteiro Passava Mesma coisa Você deixava lá As latinhas Ele ia trocando Colocando as garrafinhas E olha Nós estamos falando Da década de 70 Estamos há 50 anos Dessa época De criança E claro A gente sabe Que tudo evolui Quando você estudava No Ulisses Tem algum professor Que te vem à mente Quando fala de escola Que você lembra? Tem Na verdade Ele era coordenador O seu Chico Que pessoa maravilhosa Ele gostava dos alunos Ele tinha uma convivência Com os alunos Sabe O seu Batalha Acho que ele ganhou Até nome de rua Ultimamente Um cara maravilhoso Também Um cara que se destacava Junto aos alunos Muito bom Na época A diretora Era Mercedes B. Arzotti Pires Caramba Eu lembro Porque tinha Aquelas carteirinhas Que você tinha Que dar aquela presente Presente Você ficava ausente Chegava em casa Mas por que você Não foi na aula hoje? Apanhava em casa Era maravilhoso Que tempo bom Olha Quando você fala Em chegar em casa Você considera Que você Você foi uma pessoa Fortunada A família Tinha condições financeiras Ou como vocês eram? Eram pobres? Classe média? Como que era Na sua casa? É assim Trabalhador normal Meu pai sempre trabalhou Na rua Meu pai aposentou Na rua Com 30 anos De serviço Se aposentou Se aposentou Nós somos Em quatro filhos Duas mulheres E dois homens E minha mãe Sempre trabalhou Trabalhava Na Tem uma loja Em casa Que meu pai Montou pra ela Chegou a trabalhar No Servone Depois parou De trabalhar Pra criar os filhos Quatro não é moleza E meu pai sempre trabalhou Na rua Então era uma classe média Média baixa Não era alta não Na ordem dos filhos Você é qual? Eu sou o mais jovem Ah, você é caçula? É, tem a minha irmã Neide Minha irmã Nilza O Gilmar Que foi secretário de governo E aqui de Santa Bárbara E nasceu eu depois Perdidão Então na relação Você é o caçula Caçulã Caçulinha Também Em casa tem mais três Eu sou o caçula E a convivência em casa Também era Eu acho que era bem diferente Do que é hoje Não sei se na sua casa Tinha esses rituais De jantar junto Almoçar junto Como que era? Sim, sim, sim Até hoje A família, graças a Deus Muito unida Até hoje Temos o nosso paizinho aí Que está com 90 anos O seu João Margato E todos nós Tomamos conta dele Ajudamos ele Minha irmã mora junto com ele A Nilza Que mais convive com ele Mas durante a vida inteira Assim Fomos muito unidos A gente ia viajar sempre juntos Meu pai levava Meu pai foi um dos pioneiros A ir para a praia Verdade Para Caraguatatuba Por exemplo Farofá Não Ia farofá Na verdade Ninguém ia Ninguém ia Não tinha esse costume Caraguatatuba Isso é o fim de mundo Para você ter uma ideia Meu pai tinha uma variante azul 71 na época E meu pai Sempre disse Não Eu vou Aventureiro Com quatro crianças Dentro do carro Então eu vou A serra de Caraguatatuba Era de terra Você imagina Hoje já é perigoso Você lembra disso? Era de terra Eu lembro Eu lembro Era de terra E furou o pneu Não sei quantas vezes Tinha que ir parando Pedindo pelo amor de Deus Para aguentar Chegar lá embaixo Hoje acho que é 14 quilômetros de serra Mas na época De terra Parecia que era 100 Para chegar lá Imagina E ele ia Meu pai era aventureiro E ia Nada Daí chegava na cidade Não tinha turista Nada Chegou a conhecer Até o prefeito Na época Na cidade O prefeito Tinha umas casinhas Umas pousadinhas Para alugar E daí no ano seguinte Meu pai Trabalhava na Roma Tinha os amigos E já falou assim Não Vamos comigo Eu sei Porque no segundo ano Que meu pai foi Já tinha cinco carros Atrás dele Seguindo ele Para descer a serra Então quer dizer Ele estimulava Mas não cobrava Não, não Tudo amigo Ia tudo junto Que legal Mas daí começou Todo ano Ia o pessoal Para Caraguatatuba Não ia para Ubatuba Era Caraguatatuba Sua mãe faleceu Faz quanto tempo? Minha mãe morreu Em 2009 2009 2009 2009 Sofreu bastante Doença que não tem jeito Câncer Não tem como escapar A gente sempre fala Os pais Eles estão com a gente Quando a gente está falando Nessa história Que você está comentando E quando criança Essas aventuras Para nós Era o lápis Chegava lá Se divertia Não pensava Nas condições Seu pai como metalúrgico De chão de fábrica mesmo Ou trabalhava? Então meu pai começou No chão de fábrica Depois ele galgou Ser supervisor Entendeu? Mas era um cara Que dava sangue Na empresa Até hoje Ele conta Trouxe Nossa Naquela época É diferente A gente dava o sangue Hoje Qualquer coisa Não vou trabalhar Meu caro Meus direitos Trabalhistas Naquele tempo Não tinha nada disso Ele trabalhava E a carga horária Era muito alta Não era igual agora Que o pessoal Falava trabalhar Com horário de almoço Da 7h às 5h Nada Meu pai fazia Aqueles turnos Meio loucos Às vezes trabalhava De madrugada Depois durante o dia Ele dormia Aí minha mãe Vocês tem que deixar O pai dormir Eu com o meu irmão Brincando O pai tem que descansar E como chegou A ideia do restaurante? Então Quando meu pai Estava se aposentando Na verdade o restaurante Veio depois A gente entrou Eu chamava o bazar Meu pai Foi lá e comprou Um bazar cruzeiro Hoje É atrás da igreja matriz Tinha a pastelaria Barbosa A pastelaria Barbosa É muito conhecida A Bete A Bete Foi professora de matemática É verdade A Bete Foi minha professora de matemática A Bete trabalhava lá E uma pessoa excelente A Bete tinha as duas irmãs gêmeas E o Cláudio Que faleceu Foi pouco tempo O Cláudio Barbosa Do lado Da pastelaria Tem uma lojinha Que hoje Diz que vende CD DVD Capinha de celular Ali que começou A história de comércio Do meu pai Na verdade Eu comecei ali Com 14 anos 13 anos Qual foi o primeiro comércio? Esse aí Que montou ali Era uma papelaria Chamava Bazar e papelaria Cruzeiro Depois dali Que meu pai inventou De montar Que é o restaurante Que ficou super famoso Na cidade Marcou época Aqui em Santa Bárbara Ficamos aí Quase 30 e poucos anos Foram diversos lugares Ou só dois? Só dois Só dois Nós tivemos filial Na Cidade Nova Daí a gente montou Uma cozinha industrial Lá em Jundiaí Em 86 88 Que chegamos a servir 1.300 marmiteques Por dia Era uma loucura A gente tinha 30 e poucos funcionários Foi muito bacana E a família toda se desenvolveu? Uma época boa Na verdade não Minhas irmãs não Era mais eu Com meu irmão Que a gente Depois acabou Ficando sócio Meu pai colocou No nosso nome E a gente Acabou Ficando lá Na coqueria Depois meu pai Já virou pra baile Meu pai Aquele espírito Enfendedor Diminui um pouco O movimento Então vamos fazer um baile Pra terceira idade E tal Inclusive no centro Da cidade Aí a turma Começou a dançar 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 Por fim Virou tão grande Que tivemos que mudar De lugar até Que hoje Onde é a galeria Furlana Em Fredericisbe Ali a gente ficou Quase 30 anos 28 anos Acho E daí a gente Montou onde É o mercadão Depois veio a pandemia Tivemos que parar tudo Aí acabou E o nome Cuqueri Por quê? Cuqueri Esse nome é polêmico Então Essa é a ideia Do meu irmão Pegou no dicionário Pouca gente sabe Entre aspas Mas Cuqueri É artes culinárias Francês Na verdade é em inglês É em inglês É em inglês Cuqueri Ficou o nome E tem aquele monte De piada Que o pessoal Não vou nem falar Eu lembro Eu lembro de algumas É isso que Montou no couro E teve Teve umas passagens Muito boas Inclusive falando Que hoje tem jogo Do Neobarbarense Na época A gente Presenteava O melhor jogador E se o goleiro Não tomasse gol Ganhava um frango assado Da Cuqueri Ah é verdade Entendeu Então a gente conheceu Vários atletas Que passou Pela União Barbariense Que iam lá Buscar O frango assado E daí Saiu até na televisão Uma história curiosa De Santa O goleiro Que não leva frango Ganha um frango Ganha um frango Da Cuqueri Ficou muito bacana Olha você falou Em União Barbarense Qual que é a sua lembrança Que te marca Como atleta amador Que foi Do União Porque você viu O União Ser vitorioso Em diversas séries No Paulista Inclusive O meu cunhado Que já faleceu Mandu Muita gente conhece O Mandu Mandu Era um Camisa 10 Crack Jogou em vários Times da primeira divisão Marília Internacional Jogou em vários times E jogava Na União Barbarense Então a gente Desde pequenininho A gente acompanhava O futebol da União Eu vi o Jercinho Jogar bola Crack Pense num cara Crack O cara Era o cara E No União Barbarense Tinha o Silvinho Um Meio Sintiana Essa era 80 e pouco União Que foi Que marcou Também pra mim Quando a União Foi para as finais No Campeonato Paulista Acho que era A2 Quem lembra Naquela Que divisão Que era naquela época Mas a União Foi jogar Lá no Pacaembu E saiu daqui Mais de 30 ônibus Pra torcer Pra União Caramba Mas era assim Então fez a diferença Na arquibancada Na época Era impressionante Ali na rua João Lometo Os ônibus Ficaram todos Enfileirados Ali E Todo mundo Pegava Tinha um papelzinho Que ia dando Pra você escolher Seu ônibus Pra você ir Meu Que era maravilhoso Aquilo Eu era pequeno Assistia o jogo No Pacaembu Na época Era sonho E a União Acabou Subindo Naquele ano E foi maravilhoso Quando você olha Nas arquibancadas Hoje Tem Claro Ali O estádio Está bonito Mas eu me recordo Sou bem mais jovem Eu me recordo Quando eu não tinha As arquibancadas Metálicas Não De madeira Dava medo Você lembra do que? Você lembra Acho que mais eu tinha De madeira Foi boa Quando aquela cativa Que está do lado Do lado Isso é Da rua 3 Do lado direito Ali Era madeira Mas uma madeira Madeira Parece picadeira De circo Sabe Você subia Assim A tabuinha Afundava Não era gordo Hoje Mas dava medo Você olhava lá embaixo E falava Meu Deus do céu E o pessoal ia assistir? Nossa Lotava os Jogos do União Muito gostoso Não tinha Os atrativos Que hoje tem Hoje tem Um monte de coisa Que distrai O pessoal E você consegue assistir A distância Também Hoje Exatamente Hoje Inclusive Todos os Jogos do União Estão passando No Youtube Então Você acaba Não indo no estádio Que é o errado Você tem que dar uma força Para o seu time Para pagar o ingresso Para poder ajudar E é uma maravilha Lembrar dessa época Do União Barbariense Das piscinas Eu fui sócio Do União Nossa Lembrar os jogadores Suzy Gun Que foi um ídolo meu Eu tive o privilégio O Suzy Acho que uma vez Eu falei para ele Que o Suzy Eu era pequenininho Já jogava no União Suzy Gun Crack de bola Número 10 E daí Me despontando No futebol de salão Eu fui jogar No time dele Eu acabei sendo Um artilheiro Aqui de Santa Bárbara No time dele Ele debrava Todo mundo Tó Fácil E era meu ídolo Eu tive o privilégio De jogar com um ídolo meu Suzy Gun Foi ídolo meu É até hoje Está batalhando com a vida Que legal Eu me recordo do Adãozinho Adãozinho Joguei bola com o Adãozinho Joguei com o Adãozinho Figuraça o Adãozinho Passou em 100 tíminas Exato E era Um camarada Tem jogadores Não é menos preso Mas parece que tem jogadores Que são de certas divisões Certo Tem aqueles jogadores Que talvez se desse bem também Ali na Série A Sim Mas tem jogadores Que parece que é Dessas divisões intermediárias Onde o futebol é diferente Ali Tipo assim Se o cara sobe Ele não ia se dar tão bem Como naquela divisão Exatamente Que ele estava E nessa época toda Que nós estamos conversando A gente falou um pouco Da geografia Da cidade que mudou Da quantidade de pessoas Falamos do União E a política nessa época Você acompanhava Não acompanhava Política Porque eu acho que sempre Que falo em política Quando a gente ainda Não está tão próximo A gente lembra Dos comícios Porque nós tínhamos Essas possibilidades Que era realmente Um show em 90 dias O que você lembra De política nessa cidade? O comício Era um show mesmo Realmente Era um show Os comícios Que tinha na cidade A turma ficava esperando A época da eleição Para poder ver Os shows que tinha Em cima de caminhão Aquela cena Tudo Era tipo um picadeiro Ali Que você ficava Se divertindo E tinha Tinha os personagens Eu lembro Do Jesus Jesus foi candidato A Jesus Cones Foi candidato A prefeito Esse era o figuraço Não É o figuraço E tinha na praça central Ali Eu lembro que um dia Estava todo mundo esperando Na época Era mais difícil Mas tinha jogo de luz Aquela fumaça Com gelo seco Depois do nada Aparece Ele tudo de branco Jesus está voltando Aquilo era um delírio O pessoal Entrava Ele foi bem? Não lembro Acho que ele não chegou a ganhar Mas ele Ele dava sempre o espetáculo Quando você fala em Jesus Cones Eu lembro dele Atuando no júri Nossa Eu nunca assisti Mas já vi falar A família Cones Um abraço a todos Uma família Bastante altruísta Aqui na cidade O pessoal que faz um trabalho Bem legal aqui Dos filhos do Do Jesus E eu me recordo De alguns júris dele E ele Inclusive Ele advogou Para um guarda municipal E um júri Teve um guarda municipal Em Santa Bárbara do Oeste Que infelizmente Acabou indo para o júri Mas ele Tem uma história de sucesso Porque ele foi acusado Absolvido Hoje está bem Continua na corporação É o Kleber Um abraço aí ao Kleber Numa ocorrência Foi em Americana No Parque Novo Mundo Fizeram a família refém Armados A guarda de Santa Bárbara Indo pela Estrada Velha Acabou se deparando Com esse veículo Teve a troca de tiros Os guardas municipais Rapidamente Por conta da legítima defesa Agiram E por cargas da água O processo acabou virando Acabou no júri E o Jesus advogou No primeiro júri Inclusive ganhou E a forma Então eu acompanhei Esse eu me lembro Que eu acompanhei Do começo ao final E ele mantinha calmo E era uma forma Que você de fora Falava Pô, será que vai dar certo? Ainda mais a gente Que tem a parte jurídica A gente sabe de nada Inocente Porque ele sim sabia Era uma dessas figuras Icônicas Uma pessoa saudosa Da nossa cidade Mas a política Nós tínhamos também A Câmara em outro local Não sei se você recorda Quando a Câmara ainda era Na Rua Graça Martins Sim, eu trabalhei lá Trabalhou como assessor? Trabalhei como assessor Eu fui um dos primeiros assessores Quando saiu a lei Aqui em Santa Bárbara Para criar o cargo De assessor Na Câmara Municipal O Uruguaio Finado Uruguaio Deus o tenha Muita gente fina Me chamou para trabalhar Daí E era lá Antigamente era Tebasa Aqui em Santa Bárbara Depois acabou virando A Câmara Municipal Então de lá Eu já Me ingressei na política Naquela época Aí Paralelamente Com o restaurante A gente foi trabalhando Trabalhando E foi Tanto é que A gente está na Câmara Municipal Até hoje Lá Perdido lá Eu sempre falo O pessoal gosta de dizer Olha Porque na minha época Mas todas as épocas São importantes Eu acho que O grande erro da história É a gente querer contar a história A partir da gente Tem muita gente boa Tem E eu falo assim Tem muitas pessoas Que elas foram importantes Nas nossas vidas E as vezes a gente nem tem A oportunidade muito De lembrar delas Vou pedir para você pensar Em alguém aí Que tenha sido Bastante importante Na sua vida Porque eu falo E para comentar Porque você mencionou O seu Chico Lá no Ulisses O próprio Uruguai Bastante importante Uruguai Seu pai Seu irmão Que foi sócio Mas tem pessoas As vezes Que faz com que a gente Tenha algumas mudanças Não sei se você Se recorda de alguém Agora para falar Não No meu caso Foram várias pessoas Que me influenciaram Meu pai Um exemplo Até hoje Para a gente Como trabalhador Como honestidade É um cara Que eu admiro Até hoje Nossa Falar do meu pai É Chovendo molhado Mas Uruguai É um cara Que deu Para mim A oportunidade De ingressar Na política Eu assistia As sessões Da Câmara Lá Que era pequenininho Mas a gente Assistia lá E o meu tio José Ademar Petrini Também Foi Acho que o primeiro Que me ingressou Na política Foi ele Ele foi presidente Da Câmara Foi vereador E o José Ademar Ele queria um sobrinho Para substituir Ele Não Você vai ser Mas eu tio Não Você vai Você tem o perfil Você conhece um monte de gente E você vai ser vereador E me apresentou Diversas políticas Campos Machado Almoçamos duas vezes Com o Campos Machado Ademar de Barros Filho E ele foi Queria Eu queria E eu acabei Indo não Para o lado dele E tal Mas Acabamos ficando Na política E o Uruguai Me chamou E o Uruguai É um cara Que ajudou Muita gente Talvez até Não tenha sido Reconhecido Todo o trabalho Que o Uruguai Fez Mas é um cara Que deixou Na história Um legado Muito bom Muito De ajudar as pessoas Aquele trabalho dele Que ele fazia Com cadeira de rodas Cama Andador Foi um cara Que ajudou Muita gente Eu acredito Que muita gente É grata Para o Uruguai Com certeza E olha O Uruguai Que Deus o tenha Realmente Hoje Tem uma homenagem Na Câmara Para ele permanente Até na época Nós conversávamos Sobre talvez Até mudar O próprio nome Do plenário Por conta De ter morrido No mandato E da importância Que ele tinha Mas Sérgio A vida da gente A gente sai de um ponto Imaginando chegar no outro E vai pegando os atalhos Você teve a oportunidade Fazer ensino superior? Sim Fiz Comecei a fazer Psicologia Fiquei dois anos Na Unimap Comecei a fazer psicologia E tal Daí comecei Será que vai dar certo Eu psicólogo Eu já tenho um monte de problema Eu vou Tentar o problema Nos outros E tal Aí conheci minha esposa A Cláudia Beijão para a Cláudia Conheci ela Na faculdade E tal Daí acabei abandonando Acabei abandonando Depois eu me formei Quando você fazia faculdade Junto eu conheci ela lá Ela fazia psicologia? Fazia também Fazia também Mas paramos junto Depois eu terminei A faculdade Daí eu fiz gestão pública Gestão pública Em americana E ela terminou algum outro curso? Não Não está Não terminou E aí vocês se casaram Depois de quanto tempo? Isso foi Rapidinho Por isso que eu demorei 3 anos E 2 anos e meio 3 anos E a gente casou Em 90 Tiveram filhos? Tenho uma filhinha Gabriela Margato Puxa e Margato Quantos anos? Está com 31 Acho que agora E Tenho neto O netinho Meu Léo Que é uma alegria Nossa Uma satisfação enorme Você vô Você vai ver Nossa Eu já estou perto Quando você for Quando o cara Chama você Para participar De um programa Personagem Você vê que você está Ficando velho Personagem da cidade Aí eu estou ficando velho Eu já sou avô Entendeu? Mas passa muito rápido Quantos anos tem o netinho? Então O meu neto vai fazer 4 Tem 3 anos e 8 meses E eu estou com 57 57 anos 57 anos Até que é um vô novo Vejam Você é uma pessoa Bastante pra cima Desprovertido Quando você olha Para tudo que Deus deu oportunidade De você fazer na cidade Você nasceu Em Santa Bárbara do Oeste Estudou por aqui Se criou Trabalhou Gerou emprego Porque ajudou muita gente Na política Eu sempre digo Que o propósito Tem que ser O maior Objetivo E a gente sabe Que você tem Pelas pessoas Que você Já assessorou Quando você era Tudo isso Aos 57 anos Tivesse que fazer Um balanço Hoje da vida A vida foi boa? Muito boa Muito boa Eu só tenho a agradecer Leal Só tenho a agradecer A minha família Maravilhosa Nunca me faltou Serviço Nunca me faltou Emprego Perdi a minha mãe Cedo Hoje em dia O pessoal Tem uma longevidade De 80 90 Meu pai fez 90 anos Agora Então Eu só tenho a agradecer A tudo Não tenho que reclamar De nada Da minha vida Só tenho que agradecer Foi muito boa Meus amigos Minha família As oportunidades Que Deus foi me dando Através de todos esses anos Foi muito bom Você lembra de seus avós? Não Teve oportunidade De conhecê-los Nem maternos Nem paternos Só uma A minha avó Eu falava nona Para ela Que é tudo italiana Dona Amália Amália Destro Petrini Só essa que eu lembro Até chegou Até um tempo Morar comigo Mas só uma avó E hoje em dia O meu neto Tem três bisavôs Não é verdade É um negócio Que você vê Como que estão Estão vivendo mais Na época Morria mais cedo O pessoal não tinha Toda essa tecnologia Dos medicamentos E a vida era Acabada Encurtada Verdade E tanto é assim Que eu Digo que as pessoas Que tiveram avós vivos Tiveram uma oportunidade Incrível Só que nessa correria Do dia a dia Tenho certeza Que você não vê Tua filha A quantidade de vezes Que você gostaria Nem teu neto Sim É uma vez Duas vezes por semana Porque a gente fica Às vezes Correndo Para o outro Só que eu sempre falo Serjão Que a gente tem que ter Qualidade no tempo Sim E estar onde nós estamos Porque nós estamos Nesse bate-papo Vamos estar aqui Nesse tempo que nós estamos Porque daqui a pouco Olha que ligar os telefones Novamente É um monte de mensagem E a gente às vezes Não consegue dar conta De tanta coisa Que a gente tem Para fazer Quando a gente para Para pensar na vida Que nós tivemos Sua reflexão É muito bonita Quando diz que a vida Foi muito boa E a vida Ela é muito boa Só que os momentos Difíceis Eles vêm Sim Tua mãe faleceu Teu pai Hoje vocês fazem Um cuidado todo especial Com ele E essa parte religiosa Serjão Você sempre foi Um religioso praticante Ou não Qual religião A gente é católico Mas eu vou falar com você Eu não sou praticante Quando a minha mãe Era viva Minha mãe fica lá Tem que ir na missa Todo domingo Você vai na missa Na missa Na missa É o que você acabou de falar Depois o tempo Vai tomando Vai criando coisas Assim Você não consegue nem Dar um tempinho para Deus Na verdade É errado A gente tem que Ter aquele momento com Deus Para se agradecer Apesar que eu faço Minhas orações Particular Em casa Mas Na religião Eu não sou praticante Não Eu sempre falo que A questão da religião Deus Não pode nos paralisar A ponto de a gente Parar de pensar Sim Até porque a igreja É santa e pecadora Ou seja Tem ali Toda a organização humana Que às vezes Se você olhar Você acaba Caindo em descrença Ali da situação Mas tem Uma espiritualidade maior Que nos guia A ser quem nós somos Porque Sabe Eu não acredito Que é uma coincidência Tudo que acontece Na nossa vida E acredito que é 100% Deus Por exemplo A saúde As alianças Que são Que são Acontecidas na vida Para que as pessoas Possam ter Cada vez Coisas melhores Mas hoje Mas hoje Há 57 anos Trabalhando Bem Saúde Qual é hoje O desejo Que você tem Para essa parte Agora Da sua vida Que começa A ingressar Perceber que Tem mais tempo Para trás Do que para frente Eu já falo isso Eu já posso falar isso Tempo de qualidade Porque Deus Que te dê Bastante tempo Igual teu pai Então Tenha mais 50 anos Pela frente 40 anos Pela frente Com qualidade Mas como manter A energia Nesses tempos Serjão De tanta depressão Tanta tristeza A gente fala A gente que lida Com problemas diários Das pessoas Que trazem para nós Como que você Lida com isso Diariamente Para não somatizar Então Eu falo que Hoje estou lá Na Acho que não comentamos ainda Que hoje eu estou Na assessoria Da presidência Da Câmara Com o Paulo Monaro Um abraço Paulo Monaro Um cara sensacional Formidável Um cara que me deu A oportunidade também Tem uma família Maravilhosa E Estamos juntos aí Para que Que possamos ficar juntos Por muito tempo Você falou Um negócio Que Quando se ajuda Muitas pessoas A pessoa procura Os vereadores Quando Elas estão Com problema Entendeu Quando está tudo bem Ninguém lembra do vereador Não é verdade Você é vereador Você sabe Então Vai lá E você tem que ter Uma maneira De não Entrar Muito no pessoal Porque senão Você acaba Trazendo todo o problema Para você Você tem que dar A solução Dos problemas Não é verdade A pessoa que está Indo te procurar Ela tem Ela vê em você Uma esperança De resolver os problemas Dela E você não pode Assumir isso Para você Porque senão Você vai ficar louco Não é verdade Então a gente Tenta lidar De uma melhor Forma possível Para não se envolver Emocionalmente Nesses casos E tentar resolver Da melhor forma Possível Para o pessoal Eu acredito Que isso é Bastante importante Manter a empatia Sentir a dor Do outro Para a gente Fazer o nosso melhor Mas para a gente Também Não adoecer Nesse sistema todo Porque a política E a proximidade Seja o nosso assessor No próprio vereador Tem o poder Isso mexe com o ego Tem vaidade Sim Aí tem a questão Do povo Que às vezes Se socorre De a gente Mas também Às vezes a gente Não se sente Estão acolhidos Tendo um valor Que de repente Nós gostaríamos De ter Porque também Somos seres humanos Com família Com problemas Mas eu queria Que seja bastante importante Bem Serjão Nós já estamos aqui Há quase 40 minutos Conversando Falando sobre a vida Passa rápido Passa rápido E é um bate-papo Que eu falo assim Eu tenho saudades Disso Viu Serjão Das pessoas pararem Sem telefone Sem nada E conversar sobre a vida Porque virou um vício Você pegar o telefone Está aqui Pega Fica conversando Às vezes Impressionante Como você perde o tempo ali Hoje em dia Você vai numa reunião Num aniversário E tal A hora que você olha Está todo mundo No telefone Ninguém conversando Todo mundo olhando ali O celular Até raiva E o mundo parece que está tão maluco Que na nossa época de criança Eu lembro quando eu ia em casamentos Na casa da criança Ali nós tínhamos alguns locais Que o pessoal alugava Tinha que ter dinheiro para alugar Porque senão Porque senão Ele vai entrar no fundo da casa É No fundo da casa Mas nós íamos lá E jamais Eu imaginei que Precisaria ter um animador De festa infantil Não é verdade? Não precisava Tem que ter um adulto Na verdade o adulto atrapalhava As nossas brincadeiras Para segurar Nós não queríamos o adulto por perto A gente queria brincar Entre as crianças E hoje a gente vê Cada vez mais A dificuldade desse mundo atual Por conta da tecnologia Que ela é boa Mas também criou uma ansiedade A ansiedade Ela está presente em todos nós Mas cria uma ansiedade Pela rapidez da informação E o quanto fica obsoleto tudo Com certeza É o que você falou Hoje Eu acho que o maior erro De um ser humano É dar um celular Para uma criança Já jovenzinha Dois, três anos O pessoal já dá celular Porque O dia a dia É tão corrido Que o pessoal fala Dá o celular E já entreta a criança Não quer saber mais Fica aí quietinha Aí no seu canto Não é assim A criança tem que ter Tem que brincar O meu neto Com quase quatro anos Nem sabe o que é celular Que bom O negócio dele é brincar O pai dele O Matheus Está tentando ensinar pipa Empinar pipa Você tem que ter Tentar resgatar Aquelas brincadeiras Antigas Pelo menos Para eles saberem Que existe isso aí Rodar um peão Não existe mais nada disso Entrar na imaginação Vou contar uma pequena história Que inclusive Eu gravei um vídeo disso Comprei uma fantasia Uma vez eu ganhei A primeira eu ganhei Tinha até uns furos Ali no pé do Homem-Aranha Eu ganhei uma De um amigo de Salvador Que ele fazia um trabalho Nas escolas Com fantasia Aí ele falou Olha ele Eu faço trabalho Daí eu fui entrevistá-lo Daí nós estávamos lá E falou Tem a sobrando Leva para você Mesmo tamanho Aí comecei a brincar Com meu filho Com aquela fantasia Ele gostou muito Daí eu comprei para ele Também uma de Batman Daí eu comprei Uma para mim Uma bonita E quando chegou A minha esposa Não falou para ele Que tinha chegado Então eu me vesti De Homem-Aranha Me vesti de Homem-Aranha Ela ficou entretendo Ele ali e tal Daí eu apareço Da cozinha para a sala De Homem-Aranha E o olho dele Enche de lágrimas Porque ele não acredita É uma emoção Mas o que eu quero dizer com isso Para a gente Tentar fazer com que A imaginação da criança Ela aflore Eu sei que os pais Às vezes não tem condições Mas contem histórias Para seus filhos Ah eu não sei contar histórias Sabe Conta quando você era criança Quando você ia para a escola Quando você brincava Com pião Com pipa Às vezes que aconteceu Alguma coisa engraçada Mas converse Porque a conversa Serjão Isso que você fez Aqui comigo hoje De vir aqui E falar comigo Você me prestigia Contando tua história Porque eu me importo Com a nossa cidade E com os personagens dela Sejam pessoas famosas Que vão ficar na história Por ter ocupado o cargo Porque se todos ocupassem cargos Próximos aos conhecidos Saberiam Que quem faz as coisas É assessoria Não é verdade? Mas para a gente finalizar aqui Serjão Gostaria que você deixasse Uma mensagem final Sobre Santa Bárbara do Oeste O que significa Para você Este pedaço de chão Que te viu nascer Que com certeza Um dia será Teu descanso também O que significa Santa Bárbara para você Em termos de lar De família De oportunidade Santa Bárbara É tudo na vida Da gente Santa Bárbara Eu nem me imagino Morar em outra cidade Quem tem sangue Barbarense Adora essa cidade E a gente Vê coisas acontecendo Que às vezes Fica triste Você fica triste com isso Você fala assim Pô, mas Santa Bárbara Podia ser tão legal Nessa parte Podia ser tão... E os políticos Às vezes Acabam pisando na bola E tal Mas Eu espero Que Santa Bárbara Cresça cada vez mais Não em número De habitantes Não Eu até acho Que está crescendo Muito desordenadamente Muitos loteamentos E a infraestrutura Acaba não acompanhando Essa evolução toda Então Eu acho que Deviam pensar mais No pessoal Que já está aqui Estruturar Trazer empresas Em vez de fazer loteamentos Sabe E aumentar A nossa renda E Para que Para que seja Uma cidade Boa para se morar Como foi Muitos anos atrás E como está sendo Para mim Cinquenta e sete anos Aqui Perfeito Personagens De Santa Bárbara do Oeste Que Deus abençoe A nossa cidade A terra da amizade Que Deus abençoe A família Margato Pela colaboração Que deu A nossa cidade Que Deus continue Te dando saúde Paz E que você realize Todos os teus sonhos Que a gente converse Daqui 5 10 anos E a gente se recorde Porque tem memória digital Memória digital Se recorde Desses dias aqui Que nós estamos vivendo E deste episódio O hashtag Número 1 Personagens Santa Bárbara do Oeste Até João Obrigado Opa Foi bonito Tamo junto Valeu Valeu Tchau 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 Tchau